Olá amigos, mais um Rester Tech aqui no canal e hoje eu vou falar desta belezinha aqui, o Stream Deck da marca Elgato, que fabrica aí N produtos para streamers, gamers e o pessoal de internet aí, que vocês estão vendo inclusive aqui no detalhe, tá? Que é este equipamentinho aqui que eu vou mostrar e vou explicar perfeitamente aí para vocês, deixa eu voltar a minha câmera principal, faz tempo que eu estou querendo esse carinha aqui pessoal, porém os preços dos equipamentos da Elgato simplesmente dispararam na pandemia, eu não consegui encontrar preços muito bons desse equipamento, tá? Existem três modelos, o modelo Mini, que são só nove teclas, esse daqui, que é o modelo tradicional, que foi inclusive o primeiro a ser lançado com 15 teclas e existe o grande, né? Não sei se é Pro, que se eu não me engano são 32 teclas, enfim, tá? Então isso aqui é um equipamento muito legal, aqui está a caixinha dele, uma belíssima construção até na embalagem, Se você ver a qualidade, até a caixinha é bem legal, aqui dentro ó, a tampinha, vem aqui um manualzinho rápido, tá? Vem aqui uma outra instruções de uso, tá bom? Tá aqui, umas borrachinhas, tá? Amarrado e mais nada na caixa, tá? E o que que é esse equipamento, pra quem não conhece? Quem já é do mercado audiovisual aí, quem já é streamer, já tá ligado o que que é esse equipamento, né? Agora, quem não é desse mercado, deve estar perguntando, Ju, mas o que que é isso aí, tá? Eu vou explicar isso pra vocês agora. Agora, vamos lá ó, primeiro que vocês estão vendo que enquanto eu tô gravando aqui, eu tô mudando as câmeras, tá? Eu tenho aqui essa minha câmera principal, que vocês me veem, e tem uma câmera aqui em cima, tá vendo? Opa, aqui ó, tá vendo? Aqui em cima, que tá filmando diretamente ele, e você vê que eu mudo as configurações através dele. Isso daqui, pessoal, nada mais é que um teclado de teclas personalizadas, onde cada teclinha aqui, ó, é uma tela. Então, com isso, você pode mudar a função e colocar um íconezinho que mais se aproxime daquilo que você quer, tá? Então, aqui tem várias, é tudo personalizável através do software, que eu vou mostrar pra vocês já já. Então, por exemplo, aqui ó, tem o meu botão de gravar, eu tô dentro da minha pastinha do OBS Studio. Aí, eu tenho algumas configurações aqui das minhas telas, né, tá vendo? Abrir o 4K, que é a minha câmera aqui, a câmera 2, e pra eu mostrar o desktop. Aqui, eu fiz até um microfone... Tá vendo? Mutei o meu microfone, vocês não ouviram nada, tá? E aqui tem um botãozinho de voltar. Por quê? Você pode colocar botões diretos, que nem eu tô aqui, tá? E você pode colocar pastas, tá? Então, aqui ó, pra mim, ó, esses três primeiros botões aqui são pastas que eu criei, tá? Então, do Photoshop, quando eu entro, eu tenho as minhas teclas de atalho mais utilizadas. Eu ainda tô configurando. Então, tem muita coisa que depois, no dia a dia, você acaba fazendo no teclado por costume e acaba esquecendo de configurar o Stream Deck. Mas, na hora que eu configurar tudo, a vida fica fantástica, né? Então, ele é pra todos os aplicativos, pra abrir aplicativos. Por exemplo, aqui do Twitter. Se eu clicar aqui, ó, deixa eu entrar no OBS e mostrar o desktop pra vocês. Tá vendo? Ó, tá abrindo o meu Twitter aqui, ó. Tá certo? Então, deixa eu voltar pra câmera 2. Então, você tem tudo quanto é personalização que você pode fazer aqui. Então, mudou, você tá dentro de uma pasta lá do Photoshop, Premiere, tá vendo? Os cortes, transições e assim por diante. É fantástico esse equipamento, principalmente pelo alto nível de personalização, entendeu? Então, você pode configurar. Por exemplo, esses daqui, ó, eles não são aplicativos. Eles são URLs pra determinadas questões. Por exemplo, aqui, ó, do meu YouTube direto. Aqui vai pro meu YouTube Studio. Aqui ele abre só o Chrome. E aqui ele abre o Chrome e abre já direto no Instagram. Já aqui não. É o aplicativo do Twitter que eu prefiro, tá? O meu Evernote e assim por diante. Ali tem o Acrobat, o Media Encoder, o Audition. Enfim, eu vou colocando aí os programas que eu utilizo mais ou as teclas de atalho, tá? Deixa eu abrir aqui o aplicativo dele no computador pra vocês verem como que é a coisa aqui, ó. Vou minimizar o meu OBS aqui. Pra vocês não verem o que eu tô fazendo. E vou colocar aqui dentro do meu OBS o meu Desktop. Deixa eu ver se ele foi direitinho. Foi, beleza. Então, olha só. Aqui, ó, você tá vendo que conforme a pasta que eu tô, ele me mostra quais itens eu posso mexer aqui. Então, por exemplo, se eu venho aqui e quero adicionar um website ou teclas de atalho pra abrir programas. Então, se eu venho aqui pra abrir programas, ó. Aí eu jogo aqui, escolho lá onde abre o programa, direitinho. E coloco a descrição que eu quero. Automaticamente, se eu vier aqui na câmera 2, deixa eu visualizar aqui. Automaticamente, ele já criou aqui pra mim, tá vendo, ó. O ícone que eu tava criando lá no meu Desktop, tá certo? Vamos voltar lá. Voltando aqui no meu Desktop. Então, eu personalizo quantos níveis eu quiser. Se eu quero criar uma pasta aqui, ó, pra eu entrar. Eu já tô dentro da pasta do OBS, tá? Se eu quero criar outra pasta aqui, ó. Eu vou adicionando outros níveis. Tá vendo? Aqui ele tem vários programas já pré-configurados. Tudo que eu quiser aí, eu consigo realizar, fazer. Até mesmo controle de multimídia, aumentar, diminuir volume. Então, se eu quero colocar qualquer item aqui, ou até mesmo mover ele de lugar, automaticamente, que eu movi aqui, ele automaticamente moveu. Tá vendo aí? Moveu aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mover no computador. Você já vê ele aqui. Então, é tudo assim, em tempo real. É um aplicativo fantástico. Aliás, é um equipamento fantástico. Tem um aplicativo super completo. E você consegue controlar toda a sua live, toda a sua transmissão, sua gravação. Que nem agora eu tenho feito muitas gravações direto no OBS. E terminando, eu subo pro meu canal do YouTube. Então, o Stream Deck tem sido uma mão na roda fantástica, tá? Antigamente, antes de eu conseguir comprar o Stream Deck, eu usei duas soluções. Fazendo um Stream Deck através do meu celular. Então, aqui eu usei esse aplicativo, que é o Deck Board. Eu comprei a versão paga, que é baratinho também. Aí você instala no celular e instala no computador. Você consegue adicionar as teclas. Só que tem um porém. Quando eu tô falando com vocês aqui, enquanto o meu celular é o controlador, eu não tenho uma resposta tátil no sentido de sentir a tecla, tá? Aqui, só com o toque, eu sei em que tecla eu tô. Agora, no celular eu não tenho essa resposta tátil, entendeu? Aí, eu pensei numa outra alternativa, que era pegar um tecladozinho numérico e fazer com que esse daqui fosse o meu Stream Deck. Então, você pega o teclado numérico, liga aí numa outra USB e instala um aplicativo no seu computador pra você gerar macros, que são teclas de atalho, né? São programações que você consegue associar a cada periférico do seu computador. Só que tinha um porém. Não sei se foi uma falha minha, um erro e tal. Eu tinha dois problemas com esse método. Primeiro, toda vez que eu abria o programinha desse pra gerenciar esse teclado aqui como tecla de atalho, automaticamente ele mudava o idioma do meu teclado principal. Então, eu não sei se foi alguma configuração que eu fiz errado. Eu sei que eu não consegui tirar esse bug. Eu desplugava esse teclado aqui e pronto. Normal, ficava o idioma português brasileiro ABNT2 do meu teclado, tá? E outro problema que eu tinha é que toda vez que eu iniciava o Windows, eu tinha que iniciar esse programinha, tá? E não é simplesmente iniciar o programa. Você tem que iniciar o programa e abrir um arquivo com as macros que você criou pra esse dispositivo aqui, entendeu? Então, isso tudo fez com que ficasse... Apesar de eu ter a resposta tátil, eu não conseguia saber em cada aplicativo que eu tava quais eram as posições das teclas de atalho que eu tinha e também tinham esses inconvenientes. Agora, quando eu lido aqui com o Stream Deck, você tem todas essas vantagens. você faz o aplicativo proprietário da Elgato pra ele. Você coloca as imagens que você quer em cada item aqui e você tem ainda... Podendo configurar qualquer tipo de aplicativo que você quiser. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, olha aí que beleza. Tá vendo? Ele vem com esse suportezinho, essa base, tá? Que você pode usar ela de duas formas. Ela tem duas regulagens de altura aqui. Tem essa daqui que é pra você deixá-la mais baixa. E tem essa daqui que você deixa ele mais alto. Você tem uns graus aqui de inclinação, tá vendo? Aqui, você tem uns graus de inclinação pra você deixar mais ou menos inclinado. Ele fica bem alto. Eu prefiro aqui, no último nível, que ele fica quase que na mesma angulação do meu teclado. E você pode usar ele sem nada também, assim, ó. Direto na mesa. Só que aí, daqui onde eu tô, fica um pouquinho ruim de ver, tá bom? Mas, em linhas gerais, é isso aí. Tá aí o nosso Stream Deck, tá? Que é um equipamento que, poxa, é caro. Hoje em dia, no Brasil. Mas, cara, ele otimiza demais o teu dia a dia de trabalho, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica em gostei, se inscreva aqui no canal Rester. E, se você tem alguma dúvida a respeito desse equipamento, coloca aí nos comentários, que aí eu vou gravando outros videozinhos, talvez algum tutorial, se acabou de comprar um Stream Deck, como é que você configura ele direitinho, algumas dúvidas, sugestões, coloca aí nos comentários, beleza? Então, dá aquela força pra gente, dá um like aí no vídeo, porque a gente quer trazer muito conteúdo bacana pra você nesse ano de 2021, beleza? Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e até mais.